Fala, meu povo! Como é que vocês estão, meu povo? Filho, tá aqui, ó. Voltando de novo. Fica aí agora. Bom, meu povo! Hoje eu vou trazer mais uma tag para o canal, tá? Pra quem curte tag. Sim, tô trazendo mais uma tag que chama-se Tag Escola. Sim, galera, é bom lembrar dos velhos tempos. Certo, galera? Principalmente quando marcaram, né? Então eu fiz aqui 10 perguntas com essa tag Escola, beleza? E bora começar. Vamos lá, galera. Número 1. Primeira pergunta seria qual é a matéria que você mais gosta? Bom, eu tenho muitas matérias que eu gosto, também tenho muitas matérias que eu não gosto, tá? Mas a que eu mais gosto, galera, vai ficar meio que no empate, né? Porque eu gosto muito de Geografia e História. Mas eu acho que vai ser Geografia. Sim, é a matéria que eu mais gosto, Geografia. Beleza? Que eu gosto de saber, assim, Capitais, Continentes, Oceanos, Relevos, Planícies. Isso me encanta muito, galera. Eu gosto muito mesmo de Geografia. Então, Geografia é a matéria que eu mais gosto, beleza? Número 2. Qual é a matéria que você menos gosta? Bom, a matéria que eu menos gosto, eu acho que... Eu acho que é Química. É, eu não gosto de Química. Galera, não adianta que eu não suporto Química. Olha, pra mim eu consegui passar em Química, ó. Foi um sufoco. Eu consegui. Mas o negócio foi tenso, foi tenso. Admiro pra vocês que foi tenso. Então, a matéria que eu menos gosto é Química, beleza? Número 3. Qual é o material escolar que você mais gosta? O material escolar que eu mais gosto? Eu acho que... Bom, não tem o que eu mais gosto, né? Tem aqueles que eu mais gosto, né? Que é mais de um, no caso. Seria... Não sei. Vamos deixar aí... Pode ser o caderno, pronto. Caderno. Ou o livro. Vamos botar o livro, então. Porque eu gosto muito de ler. Então, vem do caderno, vamos deixar o livro, beleza? Que eu gosto de ficar lendo e tal. Adquirir mais conhecimento. Eu gosto muito. Galera. Então, tá aí. O livro é o material escolar que eu mais gosto, beleza? Qual é o material escolar que você menos gosta? Que eu menos gosto, galera? É... Não tem exatamente o que eu menos gosto. Porque quem não conhece sabe que eu sou muito fã de... De papelaria. Sim, eu gosto muito de ir na papelaria, comprar caneta, lápis, caderno. Eu gosto, né? É borracha. Não sei porquê, mas eu gosto. Eu acho que se eu tiver filho... Eu acho que o filho vai ficar com tédio. Eu vou ficar mais animado em comprar essas coisas pra ele do que o próprio garoto mesmo. Garoto, menina, não sei. Porque eu gosto muito. Mas o que eu menos gosto, galera, eu acho que eu... Não sei. Vou botar o que eu menos uso. O compasso. Pronto. O compasso é o material escolar que eu menos uso. Então, vamos botar esse aí que eu menos gosto, beleza? Número 5. Prefere estudar de manhã ou à tarde? Bom, eu acho que eu prefiro, galera... Eu acho que eu prefiro estudar de manhã. Sabe por quê? Você estudando de manhã tem o tempo... Tem o dia todo aí livre. Então, você estudou de manhã, durante o dia você está livre. Beleza? Você voltou, já chega na hora do almoço, almoçou, pronto. Está livre aí a tarde toda, tarde, noite. Então, eu prefiro de manhã, beleza? Antigamente, eu preferia a tarde. Mas, atualmente, se eu estivesse ainda aqui estudando, eu ia preferir de manhã. Número 6, galera. Prefere ficar na frente, no meio ou no fundão da sala? Bom, galera, eu não sei. Eu nunca fui muito fã de ficar no fundão da sala lá com aquele pessoal lá que faz bagunça. Eu sempre ficava ali, quem dos primeiros. Para poder entender. Por isso que o pessoal me chamava de nerd. Às vezes, quando eu não tinha espaço de ficar na frente, ali entre os primeiros, eu ficava ali entre o fundão e entre as primeiras cadeiras. Geralmente, eu ficava assim. Quando não tinha, quando não tinha espaço, eu ficava. Agora, quando não tinha espaço mesmo, eu tinha que ficar lá no fundão, galera. Era o jeito. Porque, às vezes, o pessoal se chamava de sentar ali entre as primeiras cadeiras, e eu tinha que ficar lá no fundão mesmo. O chato é que, às vezes, eu não conseguia escutar o que o pessoal explicava e tal. Mas é isso. Número 7. Se pudesse escolher três matérias, quais seriam? Se eu pudesse escolher três matérias, acho que seriam... Seriam geografia, que eu gosto, sou muito fã de geografia, história, também gosto de história. E a outra matéria... Não sei, pode ser língua inglesa, que eu gosto também. Acho que essas três matérias. Geografia, história e língua inglesa. Beleza? Número 8. Se pudesse retirar três matérias, quais seriam? Bom, retirar três matérias, eu acho que eu iria retirar... Não sei, galera. Acho que eu poderia retirar... Química, né? Que eu não gosto. Química, física e... Qual outra matéria poderia ser? Não sei. Sociologia. Pronto. Química, física e sociologia. São as três matérias que eu iria retirar. Beleza? Número 9, galera. Número 9. Pra você, quais os principais itens para levar à escola? Os principais itens para levar à escola... Eu acho que... Bom... Acho que caderno, né? Caderno. Caneta. Tem muita gente que leva caderno, mas não leva caneta. Eu mesmo cansei de emprestar lápis, caneta. Porque o pessoal não levava. Acho que caderno, caneta e... O livro, né? Porque pra poder você estudar, né? Você tem que ler ali, acompanhar o que o professor está falando. Então, acho que caderno, caneta e livro, acho que pra mim seriam os principais itens para levar para a escola. E finalmente, galera, pra finalizar esse vídeo, o número 10. Pra você, quais os itens... Pra você, quais os itens menos importantes para levar para a escola? Menos importante? Bom, eu acho que eu vou incluir a resposta do número 4. Tá? Que vai ser, no caso, menos importante o compasso. Eu sei que tem arte e tal, mas não sei. Eu acho menos importante, assim. O outro menos importante, galera... Eu acho que esse seria o menos importante. Eu acho que seria... Não sei. Só esse mesmo, né, galera? Porque o restante... Acho que só esse mesmo. Só esse. Não sei se teria outro item, assim, que a gente leva para a escola, que seja menos importante. Porque caneta, lápis, borracha, contador é importante, né? Lápis de cor, principalmente se for arte. Eu acho que é só o compasso mesmo, galera. Só assim mesmo. Daqui a pouco vamos perguntar nos comentários. O que você tem contra o compasso? Mas é porque, galera, eu quase não usava, entendeu? Eu usava mais era régua e tal. Eu não usava muito. Dificilmente eu usava compasso, tá? Dificilmente. Até nem a minha arte mesmo, quando eu tinha, eu pouco usava, beleza? Então é isso, galera. A tag de hoje. Se você gostou, não esqueça do like. Muita gente que está assistindo não está deixando o like, gente. Eu fico triste. Bom, gente. Então é isso. Se inscreva no canal se você curte variedades. E até o próximo vídeo. Fui que fuu!